Música Os desafios são muitos, continuam os mesmos, aprovar ainda também os nossos projetos de lei que tramitam na casa. Eu ao longo desses anos tenho mais de 400 projetos de lei aprovados e projetos tramitando. Muitos desses projetos em defesa do povo de Deus, da igreja, eu vou de encontro também aqueles projetos, aí eu já vou o contrário, daqueles projetos que vão de encontro à nossa igreja, de encontro aos meus princípios cristãos. Então esse é o nosso desafio, continuar defendendo a igreja, a família tradicional e também as nossas crianças. Música Música